A gente que alguns tempos estava falando da tabajage, 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 e a tabajage vai chegar, e aí a Sada e Zaz, aí a tabajage chegou se atropelando toda, fazendo cazerda, e toda desgraçada, e tá aqui. E agora? Cadê a Tabajage? Cadê todo aquele alvoroço? Cadê o lançamento? Cadê KTM? Cadê plano de negócio, expansão? Cadê Husqvarna que todo mundo estava esperando? Nada, nada. A Tabajage morreu. O que é que o senhor está achando aí que vai acontecer aqui nos próximos anos? Ó, a Tabajage, ela começou atabalhoada, né? Mas é o seguinte, em relação a KTM, Husqvarna, é mais pra frente, tá? Não é agora não. A minha preocupação, e eu acho que é de todo mundo, é a expansão da rede de concessionários pra gente poder acessar as motos da Tabajage, que são boas. Então, eu percebo que a Tabajage, ela está sem motos pra entregar. A fila de espera estourou. Então, está acontecendo algum problema da linha de produção da Tabajage. Mesmo. Eles não estão conseguindo atender a demanda. Então, alguma coisa está acontecendo. Será que os caras têm planejamento? Chegaram planejados? Ou vão continuar atabalhados? Vamos esperar. Então, eu acho assim, eu acho assim, vamos dar aí 60 dias pros caras? Eles estão prometendo moto em 60 dias. Desde março, março, é, março. Aí já estamos abril, maio. Passou de maio, não entregou as motos, aí o bicho vai pegar. Aí a gente percebe que os caras chegaram aqui sem planejamento. Então, antes da gente fazer qualquer tipo de crítica mais dura, a gente que eu falo, eu, vocês, a gente tem que observar, entender. Porque eles prometeram em março, a fila de espera estava pra 60 dias. Então, vamos observar. Provavelmente agora as motos em maio serão entregues. Vamos observar. Eu estou atento, eu estou observando. Se a gente começar a perceber a entrega do fluxo de motos de maio, em maio, show de bola. A Bajad, ela está cumprindo com a promessa. E aí não adianta a gente ficar descendo o cacete e os caras estão cumprindo o prometido. Sendo que eles chegaram agora. A operação está iniciando. Eles ainda não têm fábrica própria. Estão lá na operação da DAFRA. A gente tem que ser muito cauteloso na crítica. Tem que criticar. Mas vamos observar. Chegou maio, não entregou moto, aí o bicho pegou. Porque eles prometeram em março, 60 dias. Não entregou em maio, que agora é mês que vem. Essa semana agora já estamos em maio. Então, até o final de maio, se a gente não observa... Final de maio, galera. Não estou falando início de maio. Até o final de maio, a gente não observou entrega do fluxo e a fila andar. Aí, algo está acontecendo com a Bajad. Vamos observar. E aí, KTM e as outras marcas, é mais pra frente. Não é agora, não. Primeiro, vamos observar. E a gente tem que desejar cobrar que a Bajad expanda, cresça. Sua rede de concessionários. Mas vamos ficar atentos ao fluxo das motos sendo entregues a partir de maio. Porque foi a promessa da Bajad começar a entregar as motos em 60 dias. Então, passou abril, vai passar maio. Passou março, passou abril, vai passar maio. Se chegou até o final de maio, acabou maio, não entregou as motos, está prometendo mais moto, 90, 120, pronto. Aí, a gente já sabe o que está acontecendo. Zerda. Entendeu? Vamos observar. Eu espero que isso não aconteça. Eu espero chegar ao fim de maio e elogiar a Bajad. Elogiar, dizer assim, pô, os caras estão cumprindo. E a gente tem que entender que é um início de operação. A gente também não pode só descer o sarrafo. Cabe a mim também orientá-los de que a gente tem que cobrar deles de acordo com a capacidade produtiva deles. Então, começou a liberar o fluxo em maio? Chore bola. Aí, a gente tem que cobrar a expansão da rede. Para que mais pessoas possam acessar, dominar. 160, 200, 400. São motos que eu recomendo. São motos boas. São motos acessíveis. Preços de manutenção interessantes. Motos conviáveis. E aí, eu quero aproveitar essa sua crítica, esse seu comentário. E puxar um pouco do que aconteceu. Do que tem acontecido com alguns comentários de pessoas, de inscritos. Aqui no meu canal, muito pouco desse comentário. Porque as pessoas sabem que eu indico a dominar. Aqui no meu canal, eu não tenho visto muito isso. Porque aqui, todo mundo sabe que eu indico a dominar. E quem vem, ah, essa moto não presta. Eu ignoro. Ignoro mesmo. Porque o cara não sabe. É preconceituoso. Não viu o mercado externo. Como é que essa moto foi recebida. E as críticas no mercado externo. E aí, simplesmente, é uma pessoa preconceituosa. Porque a moto é indiana. E é isso mesmo. Então, esse tipo de comentário, sem embasamento, eu não dou bola mesmo. Quando a pessoa vem com a base, ó, tio Chico, aconteceu isso. Aí eu vou, pesquiso, tá, quantas foram? É crônico? Teve recall? Não, não teve. Então, a Dominar 400 é uma moto muito bem recebida. Foi muito bem recebida fora. É uma moto que eu já fiz, já vi muito, fiz não. Vi muito review lá de fora. Principalmente nossos vizinhos. E a maioria elogia a moto. A maioria. A moto custo-benefício, a moto muito boa. Alguns já botaram a moto em tudo quanto é tipo de experiência de viagem. No deserto, no off-road. Off-road que eu falo fora de estrada leve, né? Em rodovia, com garupa, sem garupa. Meu amigo Rick, do canal Papo na Moto, fez uma viagem internacional. Foi até Uruguai, voltou. Zero problema. Zero problema. Até hoje tá com a moto. Logo o Rick, né? Que a galera chama de cupim de ferro. Diz que ele é o Midas do Mundo Invertido. E vocês criticam tanto o Rick. Não teve problema nenhum na moto dele. Foi, voltou, tudo certo. E aí, muitos de vocês começaram, não daqui do meu canal, mas de fora. E que eu tenho recebido muito isso. Do meu amigo Rick. Rick tem falado comigo. Tem vindo muito comentário lá no canal dele. E outras pessoas que eu conheço também. Não daqui do canal, mas pessoas que eu conheço, que eu converso. Falando, ó, Chico, tem muita gente aí falando que não quer mais comprar, dominar. Porque aconteceu um problema com a moto do Mário. Meu querido Mário, do canal MJ232. Que eu mando meu beijo. Respeito muito o Mário. Ele sabe que eu gosto dele. Mas, galera, a moto do Mário não é parâmetro. O Mário, preciso deixar muito claro. O Rick fez até um vídeo lá falando também, de forma muito respeitosa, nosso querido amigo Mário. Mário é amigo, tá, gente? Mário não é, não tem treta, não tem nada disso. Eu falo com o Mário. O Mário fala comigo. É muito carinhoso comigo. É um cara que eu respeito demais. Mas a moto do Mário não é parâmetro pra você não comprar uma dominar. O Mário, ele fez uma viagem incrível também aqui dentro do Brasil, com a esposa dele, com a senhora dele. E ele viajou, se não me engano, peço desculpas, Mariano, se eu falo algum erro, se eu cometeu erro. Mais de 11 mil quilômetros viajando aqui pelo Brasil. E a moto dele deu problema. Deu problema lá no jet, que é um lubrificador lá. Enfim, não vou entrar em detalhes mecânicos, técnicos. Deu problema lá na parte de lubrificação da moto. E no final das contas, que eu tinha até pensado que a moto dele não teve problema nenhum. Até falei isso na live com o meu amigo Ricardo, meu irmão Ricardo, da Abadjad Mania. Eu falei, pô, o Mário viajou e não teve problema nenhum. Negativo, teve problema sim. Depois o Mário veio a mim, veio aqui no meu WhatsApp. O Mário é meu amigo, fala comigo no WhatsApp. Ele disse, Chicão, teve problema. Ele me mostrou o vídeo e teve problema, porque vai ter que trocar o cabeçote da moto dele. E aí muitos começaram, o Mário é um cara relevante. É um cara que tem um trabalho relevante. Eu gosto muito do Mário. É um cara sério, maduro, sério. Mas, fez cagada. Deu top speed e fez isso publicamente. Publicou um vídeo de top speed. E aí, não tem... Foi um vídeo, um erro do Mário, que é totalmente perdoável. Porque Mário é um cara com conduta sempre correta. Mário sempre teve uma conduta correta, gente. Sempre. É só olhar o conteúdo do Mário. O Mário perdeu o canal dele já tinha alguns anos. Mas ele tá com um canal novo, que é o MJ232 Garage. E o Mário sempre teve uma conduta certa em tudo, cara. O Mário sempre ético com a conduta certa. Aí fez uma cagada. Fez um vídeo de top speed. A moto acabou de tirar da concessionária e fez o top speed. Quando eu vi esse vídeo, como eu sou amigo do Mário, eu fiz a zoeira danada. E aí, eu botei lá. Pô, eu ainda falei. Cara, o cara que comprar essa moto do Mário tá lascado. Vai comprar uma bomba. Eu falei isso na live. Dito e certo. Deu pau na moto. Todo mundo criticou o Mário. O Mário veio aqui. Dei chance pra ele poder falar. Se embolou mais ainda. Todo mundo criticou. Porque a galera sabe. Não se dá top speed em moto que tira da concessionária. Tem um processo de amaciamento. Vai ter gente que tá dizendo que não precisa mais. Porque existem microfogas e blá blá blá. E baralha quatro. Tá aí. Tá comprovado. A moto do Mário deu pau. Vai ter que trocar cabeçote. Exatamente porque no processo de amaciamento, ele deu um cacete na moto. Não precisava. Pode não ter sido isso? Pode. Mas só pelo fato dele ter feito isso. Já descreditou. E pra as pessoas que dizem assim. Ah, eu não vou comprar a Dominar porque não presta. Porque tem a moto do Mário que vai trocar o cabeçote. A moto do Mário não é parâmetro. O Mário fez essa cagada de top speed. A moto recém saída da concessionária. Não tinha nem feito a primeira troca. Ele já deu top speed. Pra quê? E aí por mais que alguém diga. Ah, foi um só. E foi numa velocidade muito baixa. Não importa. Não importa. Só aquilo ali pode ter gerado. O problema. Ou não. Mas ele fez. Então não é parâmetro pra pessoa não comprar a moto. Segundo. O Mário, ele teve todo o acolhimento da Abadjad. Não sou patrocinal da Abadjad. Não faço questão nenhuma do biscoito da Abadjad. Eles nem falam comigo. O próprio CEO nem vai com a minha cara. É magoadinho porque eu critico. Mas eu preciso dizer pra vocês que a rede de concessionários da Abadjad. Elas, na realidade, uma concessionária que o Mário levou lá e a própria Abadjad do Brasil, teve um carinho e uma atenção com o Mário que eles podiam simplesmente cagar. Podiam ter dito assim, dane-se. Você fez cagada. Você botou isso público no YouTube. Você filmou fazendo isso. Você perdeu a garantia. E a Abadjad podia muito bem ter feito isso. Com toda a garantia legal. Era só pegar o vídeo do Mário, mostrar. Daqui, ó. Fez top speed. Perdeu a garantia. O cara nem fez a primeira revisão. Já deu pau na moto. Claro que a gente não vai cobrir isso. O que a Abadjad fez? Quando uma empresa é séria, ela faz isso que eles fizeram. Pegaram o Mário, abraçaram o Mário e falaram assim. Mário, traz a moto pra cá. Vamos ver o que aconteceu. Que foi a primeira vez que ele começou a ouvir um barulho. Aí o Mário... Ele nem tinha feito a viagem ainda. O Mário foi lá. Levou na Abadjad lá. Não sei se foi na de Campinas. Foi a Triple. Não lembro. Peço desculpas ao Mário. E a Triple, se eu estiver errado. Abraçaram o Mário. Veio um cara da Abadjad, um engenheiro. Viu a moto do Mário. O Mário deixou a moto lá. Putz. Fizeram toda a checagem na moto. Porque eles querem entender o que aconteceu com a moto do Mário. Pra poder fazer, quem sabe, correções na linha de montagem. Qual marca faz isso? Numa moto que acabou de ser lançada? Isso é a preocupação da marca. E eu não sou patrocinado por eles. E repito. Os caras não gostam de mim. Os caras da Abadjad Brasil. Não gostam de mim. Mas por que eu vou ficar falando mal da marca? Sem a razão. Se os caras estão certos. Fizeram certo com o Mário. Abraçaram o Mário. Resolveram o problema do Mário. Aí o que aconteceu? O Mário foi lá. Levou a moto de carretinha. Resolveram o problema. O Mário foi lá. Pegou a moto. E aí ele fez a viagem. E aí deu pau de novo. Mas tudo isso pode ter sido ocasionado pela mal utilização do Mário. Lá atrás. Mas o que a Abadjad fez? Mário, traz pra cá. Vamos ver o que aconteceu. Isso é uma marca que caga pro cliente? Claro que não. E a gente vai demonizar a dominar a 400 por causa da moto do Mário? Por causa da moto dele que trocou o cabeçote? Não. Aí vamos pro Rick. Rick fez lá a viagem de 8 mil quilômetros. Foi até o Uruguai com a moto. Não teve problema nenhum. O que a Abadjad fez? Entrou em contato com o Rick. Diz. Rick, você pode trazer sua moto pra cá pra gente poder fazer uma checagem. E entender como é que tá a moto? Por quê? Porque os caras eles querem ver pessoas que viajaram longas distâncias. Que usaram de forma severa. Em viagem. Como é que a moto saiu? Como é que ela tá? Porque é o primeiro lote. Tanto a do Mário quanto a do Rick. São motos referência. Como o primeiro lote. A do Mário não é referência pra ninguém. Pra Abadjad é referência. Mas pra gente consumidor. Não é. Por quê? Porque ele deu top speed, galera. Pode ter sido por causa disso. Como pode ter sido um problema de montagem. Pode. Mas ele fez errado. Então, qual é o propósito dessa minha análise? Não se condena a dominar a 400 por causa da moto do Mário. Eu quero que vocês me digam quais são as outras motos que estão com o cabeçote trocado. Que tá dando pau. Se tiver, por favor, mostrem aqui com fatos. Os donos chegarem aqui. Ó, aconteceu. Tá aqui a nota fiscal, Chicão. Entre em contato comigo no WhatsApp. 9-1-7-1-9-9-1-9-2-8-0-5. Tá aqui, ó, Chicão. Troquei o cabeçote. Aí vem um. Depois vem dez. Ó, Chicão. Troquei o cabeçote. Aí eu venho pra cá de novo e falo. Ó, galera. Dez pessoas trocaram o cabeçote. É grave. 20 pessoas trocaram o cabeçote. Das primeiras... Do primeiro lote, 20 pessoas. Dez pessoas. Aí realmente é preocupante. E aí eu convido. Venho pra cá e falo. De boa, tá, gente? De boa. Eu não tô dizendo não acredito e me mostrem porque eu não acredito. Não. Eu estou convidando de boa aos proprietários que tiveram problema com a moto a entrar em contato comigo e me mostrar mesmo. Aqui, ó, eu troquei o cabeçote. Deu problema. Até pra eu poder vir aqui e falar com o público. Ó, realmente. Eu vou fazer uma retratação aqui porque eu falei merda. Deu pau. Tem dez motos, tem vinte motos, tem trinta motos que trocou o cabeçote. E aí, badeade do Brasil. O que que tá acontecendo? Vocês precisam se posicionar. Mas se isso não aconteceu, por que que vocês não vão comprar a Dominar 400? Por que que tá tendo agora um surto de gente dizendo que não vai comprar a Dominar 400? Se a própria marca tá sendo atenciosa com quem fez cagada. Com quem deu top speed na hora que não podia dar. Tá dando atenção, tá dando apoio. Manteve a garantia. A marca podia cagar pro Mário. E não fez isso. Então, eu bato palmas pra Badeade. Ó, show de bola. Posição da Badeade. Chegando no Brasil. Tendo essa postura com o Mário. Tendo essa postura com o Rick. Mesmo o Rick não tem problema nenhum. Mas eles queriam entender como é que tava a moto. Tendo postura com outras pessoas. Show de bola. Parabéns. É isso aí. É isso que a gente quer. Isso me traz mais confiança pra indicar, como eu indico, todos os três modelos da Badeade. Podem comprar 160. Podem comprar 200. Que inclusive tem um excelente custo-benefício a 200. Dominar 200. E podem comprar 400. Tio Chico, você compraria? Compraria. Compraria. Por que que você não compra? Porque aqui na minha cidade não tem. E eu não sei se eu preciso de uma moto dessa. Mas se eu precisasse, aqui na minha cidade tivesse Salvador. Eu poderia até comprar. Se eu precisasse. Mas indico tranquilamente. Tá? Então pensem. Analisem isso do que eu falei. E quem tiver algum problema de trocou cabeçote. E realmente vi muita gente pra cá. Mandou mensagem pra mim. Me comprovou, né? Dizer. Ah, um amigo meu trocou. Um amigo meu trocou não é nada. Eu quero que a pessoa que teve um problema venha a mim. Me mostre o documento. Tá aqui. A nota fiscal tá aqui. Troquei. Aí vem um, dois, três, dez, vinte. Pô, aí é problema. Venha aqui de novo. Faça uma retratação. E a gente chama a atenção da badeade. Mas se alguém disser. Ah, tio Chico. Um amigo meu teve. Ah, meu irmão. Vou mandar pro inferno. Amigo meu não é nada. Teve um monte de gente aqui dizendo aqui. Um amigo meu teve uma XRE com 2019 e 2020 com cabeçote trincado. Tá bom. Cadê seu amigo? Nunca mais veio ninguém aqui. Eu desafiei. Desde 2019 eu desafio as pessoas a virem aqui mostrar a XRE com cabeçote trincado. Até hoje não veio uma. A própria pessoa. Vim aqui e me mostrar. Até agora não veio ninguém. Vieram pessoas com outros problemas em relação a XRE. Mas não do cabeçote trincado. Me mostrando que realmente foi por causa do cabeçote. E aquele problema de pré-detonação que tinha antes. Tá bom. Então é isso. Comprem a Dominar 400. É uma moto boa. A rede autorizada da Abajad tem feito um bom trabalho. Mesmo com as minhas críticas. Abajad do Brasil. Mas eles têm feito um bom trabalho. Que expandam. Que possam oferecer esse mesmo produto pra mais gente. Pra que eles deem cacete na Honda. Pra que eles deem cacete na Honda. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?